Então retomando aqui na ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Otávio Marques Azevedo, ainda continuada às perguntas do juízo. Quem fazia um controle sobre esses pagamentos, sobre esses compromissos, a parte compromissada? A própria construtora, a própria construtora com cada uma das suas unidades de negócio. Eles é que sabiam o que é que deveriam e eles informavam num conjunto. Olha, tanto nesse ano o Vacari está cobrando, mas nós só vamos pagar tanto. Nem sei se tinha relação direta com o faturamento daqueles projetos que o Vacari estava falando. Não era organizado. Nunca foi organizado. E nem da parte do Vacari. Mas eles não prestavam contas ao senhor essas informações? Por exemplo, para o senhor poder responder essas demandas também diretas do senhor Vacari? Não, eu não controlava. Eu realmente não controlava. E a orientação dada ao Vacari é que fosse conversar diretamente com a construtora. Ele vinha e me pedia ajuda para eu motivar a turma da construtora. Mas ele próprio tinha contato direto com a turma da construtora. É possível que o pessoal da construtora, que nessa contribuição no porcento, parte fosse destinada aos executivos da Petrobras diretamente por decisão deles? Nem duvido. Contribuição, essa contribuição, sinceramente, ao ver o que aconteceu em Angra, ao ver o que foi informado nesse próprio processo em relação aos diretores da Petrobras com Andrade Gutierrez, eu não posso dizer para o senhor impossível, mas eu posso dizer que é improvável que eles tenham usado essa argumentação desse 1% para pagar propina para pessoas físicas lá dentro da Petrobras. Eu acho improvável. Essa é a empresa Zagopi Angola, que teria... É uma subsidiária da construtora. Da construtora. É, que a construtora tem vários consórcios, tem várias empresas penduradas nessas unidades de negócio aí. Esse pagamento que é retratado na denúncia de 5 milhões e tantos dólares, mais até, né? Mais de 5 milhões de dólares a... Só informação sobre isso. A Zagopi está aqui, é a Europa-Ásia. A Unidade Europa... Isso. O presidente dessa unidade é o presidente da Zagopi. É esse pagamento de mais de 6 milhões de dólares da Zagopi para essa PAD Corporation no exterior, que é do senhor Mário Goss. Supossamente, os valores foram repassados ao Pedro Barusco. Isso não passou pelo senhor... Fiquei sabendo no processo. O princípio são essas questões dos juízes, eu passo para o Ministério Público. Silêncio, só um esclarecimento, senhoras e senhores. Sim, sim. O senhor já falou bastante, muita coisa. Sim. Existe notícia, um ou dois réus falaram sobre uma reunião, um jantar, uma visita que o senhor teria recebido do senhor Genu, João Cláudio Genu. Certo. Lá? 2008. E se pudesse explicar se essa visita realmente existiu e se foi feito algum pedido nessa visita. Eu vou lhe explicar. Eu recebi, minha secretária em São Paulo recebeu um pedido do escritório do senhor Janene, que eu não cheguei a conhecer, eu não cheguei a estar com o deputado, ex-deputado, enfim, Janene. Eu recebi um pedido para receber o senhor Genu. Então, não conheci, eu disse que um dia que eu fosse a Brasília, e eu ia bastante a Brasília, sempre fui muito a Brasília, eu avisaria lá, ela avisaria o gabinete lá, o escritório dele lá, de que eu poderia me encontrar. E foi assim que foi feito, não foi almoço, não foi jantar, foi um encontro mesmo. E esse encontro, ele foi, ele durou alguns segundos. Porque o senhor Genu chegou num carro, fazendo um barulho infernal. O carro é um carro que tinha um equipamento na traseira, que abria o porta-mala assim, tinha o som. Parecia que esse carro fica parado na beirada da praia, com muita caixa. E parou o carro na porta, com esse som aberto. E aí, com aquela barulheira, ele entrou na reunião, com a camisa aberta, com corrente de ouro aqui assim, corrente de ouro aqui no braço. Uma pessoa que me assustou profundamente pela forma como ele foi chegando, e já foi chegando falando muito alto. Eu simplesmente cumprimentei ele, disse pra ele que ele estava 30 minutos atrasado, que eu tinha outras obrigações e que eu não ia poder sentar pra conversar com ele. E agradeci, e fui pedir desculpa, e falei, vamos embora, porque eu não tenho conversa. E não tive, não foi porque ele estava 30 minutos atrasado, é porque realmente causou muita espécie a forma de uma pessoa que eu não estou acostumado a tratar. Então, assim, não sei qual é o assunto, porque não foi colocado o assunto. E eu não conversei. Não teve conversa. Foi assim, em pé. Tchau. Olha, tudo que eu sei, veio dos depoimentos, e eu li no processo. Nunca mais esse assunto chegou pra mim dessa forma. Entendeu? Através, eu nunca, eu conheci o senhor Youssef na Polícia Federal. O senhor Janene eu não conheci. Então, assim, nunca houve. Pelo que eu fiquei sabendo, foi quando eles, entre eles lá, indicaram o Fernando. E aí fiquei sabendo também tudo pelas declarações, tá? Na época, não de zero. Tudo que eu sei, sei do processo. Sei mais. Sei de acusação. Defesa de Alberto Youssef. Sim. Defesa de Antônio Campello. Sim. Defesa de Armando Furlan. Defesa de Fernando Soares. Flávio Machado. Sim. De Lucélio Góes. Mário Góes. Sim. Paulo Costa. Sim. Pedro Barusco. Sim. Renato Duque. Paulo Dalmazo. Sim. Sim. Tem? Sim. Do senhor Elton Negrão e do próprio acusado. Tem uma só, excelência. O senhor Otávio afirmou na colaboração que no ano de 2010 também Andrade Gutierrez fez pagamentos à agência PEPER, que teria integrado um valor total também a pedido do Partido dos Trabalhadores. E hoje, quando o doutor Sérgio Moro perguntou se eram só doações oficiais ao PT, o senhor disse assim, então, acho que deve ter se tratado de um lapso. Certo. O senhor pediria que esclarecesse esse detalhe. Exatamente. Eu me esqueci, sim, senhor. Foi feito uma contribuição para essa... Foi feito um contrato simulado com a empresa PEPER, de seis milhões de reais. E essa empresa, eu tenho a impressão que, eu não me lembro mais, mas acho que ela trabalhava em alguma coisa de internet lá para a campanha da presidente Dilma. E foi feito. Foi feito e vigorou durante o ano de 2010. Sem dúvida. E não houve prestação de serviço. Houve uma comprovação, mas não houve prestação de serviço para a gente. Mas isso estava vinculado aos valores compromissados com os contratos da Petrobras? Não. Não? Não. Não. É difícil... Assim, eu vou falar com... Eu acho que não. Estou sendo muito incisivo, mas não me lembro. Acho que não. Acho que não. Eu gostaria até de aproveitar para dizer também o seguinte... Tem mais alguma pergunta? Não, não. Ah, desculpe. Sim. Em relação a essa questão, inclusive, nós encaminhamos ao Ministério Público uma dúvida que nós temos e estamos analisando de uma outra empresa que pode ter esta mesma questão semelhante a Pepper em 2010 e 2012. Nós não temos a conclusão, eu não tenho a conclusão, está sendo analisado contratos, pagamentos, serviços que foram feitos. Porque essa empresa é uma empresa que tem histórico de trabalhar para a Andrade com produtos reais. Então, eu peço até para não declinar por enquanto, mas pode ser que surja mais uma se comprovar que realmente foi. Certo. Mas é fruto da nossa investigação. Eu fiquei com a impressão aqui, uma pergunta adicional do juízo, que alguns executivos que prestaram depoimentos, pelo que eu entendi, teriam concordado no pagamento da propina por conta desse compromisso assumido pela Andrade. Não teria sido isso, não? Como eu não entendi? Alguns executivos que foram ouvidos, eu fiquei com a impressão... Da Andrade? Isso, da Andrade, que eles teriam concordado em efetuar os pagamentos, incluindo os pagamentos aos executivos, por conta desse compromisso. Não tinha nenhum paralelismo nem vinculação entre uma coisa e outra. Porque essa outra coisa não era do meu conhecimento. Certo. O senhor gostaria de fazer alguma... Sim, eu gostaria, se o juízo me permite, eu também estudei bastante o processo, estudei com bastante profundidade todas as declarações que foram incorporadas ao processo. Eu entendo a dificuldade na compreensão do que seja as estruturas de gestão de um grupo feito esse, mas é um grupo muito grande. É um grupo que nós, vários anos, temos recebido, recebemos o título da empresa que mais emprega no Brasil, o maior número de empregados no Brasil. Os assuntos aqui são variados, concessões rodoviárias, telecomunicações, call center, estádio, energia elétrica, enfim, são assuntos variados, além de toda a questão da construção. Então, eu entendo a complexidade na análise para poder fazer qualquer tipo de julgamento das peças acusatórias que estão sendo feitas contra mim. Mas eu não poderia, na minha sã consciência, deixar de me pronunciar aqui, dizendo, olha, eu não tenho nenhuma questão contra os crimes que eu fiz. Mas esse, de corrupção de agentes públicos na Petrobras, de lavagem de dinheiro na Petrobras e outros crimes que eu estou sendo acusado na Petrobras, eu não os fiz. Assim como em Angra também, eu não os fiz. Não tinha conhecimento, não participei. Agora, também não tenho nenhum constrangimento daqueles que eu vier, que realmente eu tenha sido agente, de pagar por aqueles que eu fiz. Não tenho nenhum constrangimento de assumir, até porque pela minha colaboração, eu continuo disposto a ajudar e a colaborar para o esclarecimento de absolutamente tudo. Pelo que eu entendi, o senhor, no seu depoimento, o senhor assume diretamente a responsabilidade pela Belo Monte, pela propina em Belo Monte. Sim, sem dúvida. Certo. E pela Petrobras, o senhor argumentando que o senhor não se sente responsável. Sem dúvida. Eu realmente, em relação a Petrobras e a Angra dos Reis, aos dois processos, realmente, eu acho que é natural que os réus até possam se achar inocentes, mas eu realmente não encontro ninguém que me acuse, nenhuma acusação, nem de pessoas da Andrade, nem de delatores, nem de ninguém que me acusa, e não consigo ver uma prova de que eu fiz alguma coisa, porque realmente eu não fiz, eu não participei. Eu sou inocente, realmente, desses crimes. Mas eu queria só deixar registrado, por favor. Perfeito. Então declaro encerrado o depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo.